Vou falar um pouquinho rapidamente da margem equatorial para dar uma situação sobre isso, já que vai haver depois até um painel sobre isso, o Joelson vai explicar melhor. Mas eu quero deixar bem claro que aqui não há absolutamente nenhum conflito intergovernamental sobre esse assunto. Esse assunto vinha fluindo como, tecnicamente, dentro de um processo de pedidos de licenciamento que envolve 16 perfurações na margem equatorial, lá de Fernando Noronha até o Amapá. E o processo com o Ibama se deu respeitando, o presidente Aloysio, a própria mudança que houve lá no Ibama também. Da mesma forma que nós chegamos aos nossos postos aqui para liderar equipes que estiveram traumatizadas, afetadas por gestões anteriores de qualidade e de intenções bastante complexas, para dizer o mínimo, a ministra Marina e o presidente do Ibama, que também foi um parlamentar conosco lá na nossa legislatura passada, encontraram o Ibama, se não sucateado, pelo menos completamente distorcido. E ele tinha todo o direito, e nós respeitamos isso sempre, em todas as declarações que demos, tanto eu quanto os diretores e os gerentes encarregados disso, o governador, e os governadores e senadores também do Amapá e do Pará, igualmente, respeitamos o momento e a necessidade de ela e ele fazerem alterações e fazerem novas exigências ao processo de licenciamento da Petrobras que já estava em curso. E é isso que está acontecendo. Dentro do tempo de adaptação, de avaliação de uma fase exploratória, esse período, mais seis meses ou menos seis meses, faz realmente pouca diferença. Faz grande diferença um ano parado, como praticamente esteve antes. Mas, mais seis meses, mais quatro meses, e a inversão de ordem na prioridade ou na questão das licenças, também é sintomática, porque o Ibama certamente verificou uma maior facilidade de dar a licença, por exemplo, na Bacia Portiguara agora, já que a sonda vai subir e vai rumo ao Amapá, justamente para com esse aprendizado, inclusive da avaliação pré-operacional, que foi muito bem sucedida lá, que é um simuladão de um grande vazamento, e foi feito lá com muito sucesso, mais de mil pessoas envolvidas, embarcações, aviões, drones, helicópteros, enfim, um serviço enorme que foi feito para essa licença. A licença foi dada, vamos fazer a operação com muito sucesso, é um campo que já tem descoberta, e vamos ao Amapá em seguida. Portanto, é lícito afirmar que nós temos toda a expectativa legítima de ainda, no primeiro semestre do ano que vem, ou no mais tardar, ao longo do ano, ir rumo ao Amapá para perfurar a margem equatorial. E o Brasil terá que fazer a gestão de uma decisão de Estado brasileiro depois de uma descoberta, depois de confirmada uma reserva, que também talvez nem seja confirmada com um poço só, talvez precisasse de outros poços, mas essa confirmação nos colocará a responsabilidade de decidir, como Estado brasileiro, se queremos, de fato, produzir ou não. E, ao produzir, uma terceira responsabilidade, que é para onde irão as receitas governamentais advindas daquelas áreas. Portanto, nós estamos... Acho que aqui ninguém tem dúvida de que isso é importante. Aqui ninguém tem dúvida que a Petrobras é o melhor e mais habilitado operador de petróleo do mundo para fazer essa operação. E que, se isso não acontecer agora, não acontecerá mais. E, se não acontecer com a Petrobras, ninguém mais fará. E é por essa jornada que nós estamos trilhando. Dizem o que você não consegue. E, se não significant, não victories não.